Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu. O reino de Deus não vem ostensivamente. Nem se poderá dizer está aqui ou está ali. Porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos. Dias virão que desejareis ver um só dia o filho do homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está aqui, ele está ali. Não deveis ir nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o filho do homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito, ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O reino de Deus, ostensivamente, é o próprio Jesus. Ele é a expressão do reino de Deus. Ele é a presença do reino de Deus no meio de nós. Se eu quero conhecer o reino de Deus e quero viver nele, eu tenho que mergulhar a minha vida em Jesus. Pronto. À medida que eu vou mergulhando a minha vida em Cristo, eu vou aprendendo a viver o reino de Deus. À medida que eu vou lendo os evangélicos, eu vou estudando as cartas, lendo a palavra de Deus, eu vou mergulhando a minha vida no reino de Deus. É preciso que eu queira vivê-lo. Não acontece da noite para o dia, porque não é uma coisa mágica. Não é o que acontece imediatamente. É preciso que eu vou conformando a minha vida no reino de Deus. É um aprendizado que, às vezes, leva anos a fio. Porque existe outra formação que nós recebemos todos os dias. Nós vamos à escola, aprendemos muitas outras matérias da ciência, português, matemática, geografia, química, física, biologia. Temos tantas outras matérias aí que nos dão história. A gente vai aprendendo tantas coisas. E fora o que a gente aprende também dos outros. Na televisão, nos meios de comunicação social, através da revista, livros, nós temos bastante informações que vão formando a nossa vida. Então, nós somos bombardeados todo dia por tantas outras situações. E é preciso que também, assim como nós, não somos só uma pessoa física, mas nós temos também a nossa alma, temos o espírito. Nós somos três dimensões. São Paulo escreveu a carta do terceiro instante, nós somos corpo, alma e espírito. O espírito é a essência do divino que está dentro de nós. A alma é onde está a vida eterna, a plenitude da nossa vida, onde está a nossa intelectualidade, entendimento, sabedoria, desejo, onde está o sentido da vida. E o corpo é físico. O corpo é físico. Este aqui vai perecer, vai morrer. Mais cedo ou mais tarde, ele vai desgastar. Como toda a natureza, nosso corpo físico também desgasta. Então, para dizer na carta ao sexto licença, que eu preciso tornar irrepreensível, eu preciso moldar este corpo para a vinda de Jesus, que ele está anunciando, que ele vai voltar uma hora inesperada, um dia inesperado. Se ele não vier, nós vamos ter o nosso corpo físico morto e nós vamos encontrar com ele. Mas, para encontrar com ele, eu preciso mergulhar a minha vida nesta graça da sua redenção, da salvação oferecida por Cristo a toda a humanidade. Por isso, ele diz, não sai correndo por aí, porque vai aparecer muitas situações convidando você. Como ele estava ali presente, aquela pessoa disse, olha, está aqui, está na sua frente. Eu estou aqui na sua frente como o reino de Deus. Mas as pessoas, não sabendo, não vivendo em Cristo, elas começam a ter situações que serão sedutoras na sua vida. Aí vai aparecer uma igreja aqui, outra ali, outra lá. E aí começa a falar, não, Jesus está aqui, Jesus está ali, vem aqui, porque você vai experimentar um milagre, vai experimentar uma cura. Olha, vai ter um dente de ouro, vai ganhar um carro novo, vai ter um apartamento, vai ser dono de uma casa na praia. E começa a oferecer todo tipo de merganha. As pessoas oferecem. Vem cá, que você vai ser liberto de todo o mal, nós vamos pulsar os demônios da sua vida. Então, ele começa. Por quê? Porque, às vezes, nós não conhecendo bem a igreja, não conhecendo bem Cristo, não sabendo como que se deu esta origem, como que nós podemos viver esta graça, e onde está a nossa fé? Porque é preciso ter uma fé bem firme e decidida. A igreja, como começa a igreja? A igreja começa com a morte de Cristo. Ele é o autor da igreja. Ele é a cabeça da igreja. A carta aos Efésios fala que Cristo é a cabeça da igreja. Então, quando Cristo morre na cruz, Ele agora vai para junto do Pai. Então, Ele vai, ali inicia-se a igreja. Mas, Ele deixa uma outra situação. A igreja inicia com essa situação. Mas, os apóstolos ficaram com medo, amedrontados, ficaram escondidos, porque aí Jesus diz, olha, espera mais uns dias, cinquenta, que eu vou dar o Espírito, o paracto para vocês. O Espírito da verdade para morar no seu coração. Então, quem tem o Espírito Santo, tem a verdade da revelação de Cristo e da sua igreja. Não vai ficar correndo de um lado para o outro. Por isso, cinquenta dias depois, tem o derramamento do Espírito Santo. E aí, os apóstolos saem pregando. Pregando. E aí, começa a manifestação da igreja. Aí, até que chega lá, essa graça chega a todas as pessoas. Lá em Antioquia, em um ano mais ou menos de cinquenta e pouco, cinquenta e três, cinquenta e sete, as pessoas já começam a ser chamadas de cristão. Por quê? Porque começam a configurar a vida em Jesus. Tem atitudes de Jesus. Ações de Jesus. Começam a rezar, começam a viver uma vida nova. Libertada do mal. O mal já não tem mais poder. O pecado já não tem mais poder. sobre a vida dela. E ela já começa a viver uma vida de graça, de alegria, de paz, de amor, de bondade. Começa a cada um viver uma plenitude de uma vida nova. Não mais agora se sente condenado. Não sabe mais viver o mal. Mas vive agora a graça, a alegria, a vida nova. O vício, as mentiras, as brigas, desaparecem do meio daquele povo. Aquele povo torna um povo santo. Por isso chega ao limite deles de ir até a morte por causa disso. Não tem medo mais da morte. Porque a morte já não domina mais sobre eles. Então, começam a ter os martírios. até o ano 4357. Aí vem Constantino, que declara a igreja como já a igreja do Estado. Então, na igreja romana, porque Roma que dominava o mundo, aí 350 e pouco, 57. Constantino declara como a igreja do Estado agora. Agora, a igreja é de todo o povo. Então, começa a igreja já a ganhar uma forma. Aí começa, quando os apóstolos já tinham morrido, todos, a igreja ganha essa riqueza. Aí, Santa Helena vai lá na Terra Santa, que é a mãe de Constantino, começa a marcar os lugares santos, onde Jesus estava. Então, quando a gente vai na Terra Santa, tem toda a história, todo o local santo. Para quê? Para que as pessoas soubessem que ali Jesus esteve. Onde ele estava, onde ele foi crucificado, onde ele foi batizado, tem tudo. Então, quando você for na Terra Santa, você vai saber. Vai lá ver os locais onde Jesus estava presente e vivo, para mostrar que é algo rico para nós. Então, para nós entendermos. Para a gente não ficar correndo de um lado para o outro, quando der um probleminha, tem uma dificuldade, vem uma doença, vem um sofrimento, vem um desemprego, vem um problema, para você não ficar correndo de um lado para o outro, porque essa igreja tem dois mil anos. Dois mil e vinte e sete anos. Para a gente saber, aqui está a igreja de Cristo. Ele é a cabeça dessa igreja. Para você não ficar desnorteado, correndo de um lado para o outro, sem saber para onde vai. Sem saber por que você está aqui. Não, estou aqui porque aqui é a igreja de Cristo. Ele é o fundante. Ele é o que iniciou. Todas as outras igrejas têm o nome da pessoa que fundou. Que não é Jesus. Então, nós precisamos ter claramente na nossa vida esta graça. Cada um de nós. Porque vão aparecer muita gente tentando te seduzir para outros lugares. Vão te levar. Vão te arrastar. Porque a igreja de Jesus ela é firme, decidida. Nos ensina a viver, tomar a nossa cruz e segui-lo. Às vezes nós vamos completar em nós as paixões que faltam em Cristo. Você pode sofrer de duas formas. Como sofrimento e como reparação pelas nossas fraquezas e misérias. Toda a igreja de Cristo, nós assumimos a identidade de Cristo. Nós tornamos uma pessoa como a primeira leitura de hoje. São Paulo vai mostrar como que uma pessoa que era antes onésimo era um fugitivo que fugiu do seu patrão e tornou uma pessoa que vagava pelo mundo até cair na cadeia. Então, para dizer que mesmo na cadeia a pessoa tem a oportunidade de se converter em Jesus Cristo. Todos nós temos a oportunidade. Mesmo aquele que está preso. Mesmo aquele que está no hospital. Em qualquer lugar a gente pode se converter. E ele vai falar olha, aqui está onésimo que antes era fugitivo preso que causou dano que causou sofrimento a você, Filemón. Hoje ele tornou meu amigo tornou um homem novo. Quem está em Cristo quem começa a viver em Cristo torna uma pessoa nova. Um homem liberto daquelas vidas erradas daquela vida mentirosa enganadora desonesta impura devassa triste uma vida de mentiras de confusão de briga. a pessoa que está em Cristo torna livre dessas coisas. Livre. Torna o homem liberto porque essas coisas não tem mais sentido na vida dele. Por isso a igreja oferece aí vem o batismo vem a primeira cristia porque quando eu comungo eu torno meu corpo igual ao de Jesus santifico ele torno uma pessoa digna de toda a graça de Deus. Aí vem a confissão porque se eu pecar ainda tem a graça da confissão. depois vem o Crisman que vai te dar a graça de tornar uma pessoa ungida de Deus que vai me dar a riqueza da unção de ser um homem profeta de Deus. De ter toda a graça da plenitude de Deus que eu vou manifestar esse amor de Deus como São Paulo quando ele torna um homem ungido a gente vai levar o outro a experimentar a riqueza de Deus. Como é importante? que às vezes nosso pai nossa mãe quer que o Silvio se conventa mas ele não está convertido. Não vai na igreja não reza mas aquele que está em Deus ele busca levar o outro porque ele experimenta a riqueza. Às vezes a gente quer que o Silvio se conventa mas a gente não reza. Qual é a dificuldade de a gente rezar? Porque às vezes o pai não reza a mãe não reza e quer que o Silvio reza manda para a catequese. Tá bom ele vai na catequese mas chega em casa alguém reza alguém ensina ele a rezar olha quando as coisas estão difíceis vem da gente rezar a gente xinga reclama briga arruma um barraco vem de sentar a coisa está difícil vamos sentar todo mundo e rezar vamos pedir que Deus abençoe essa situação está doença vamos sentar todo mundo que rezar por essa doença que Deus dá graça da cura quando está difícil financeiramente vem da gente sentar e rezar a gente começa a brigar com o outro porque você está gastando muito porque você está fazendo tudo errado porque você tem uma vida desregulada e a gente começa a brigar em vez de sentar olha o negócio está difícil a vida financeira vamos sentar para rezar para essa vida financeira está desempregado aí sai correndo atrás de todas as coisas para resolver o problema está com algum problema às vezes afetivo em casa vem de sentar reconciliar pedir perdão olha eu errei você errou vamos se reconciliar vamos acabar porque o demônio aproveita de tudo isso onde tem briga onde tem confusão onde tem mentira tem agressão tem violência o demônio vai deitar e rolar porque o reino de Deus ele traz paz alegria bondade amor respeito então eu tenho que saber qual o reino que eu estou vivendo se eu não viver no reino de Deus vai ter confusão mas tem saída quando nós colocamos Deus na nossa casa e colocamos uma vida de oração uma vida de comunhão porque a gente vai na igreja comungar para tornar a nossa vida plena nós viemos aqui para quê morrer para a vida velha e nascer para uma vida nova cada vez que você vai a missa é para isso para ser um homem novo uma mulher nova aprender como São Paulo ensina hoje antes eu era como onésimo fugitivo desonesto mentiroso enganador fiz todo o mal à minha volta digno de ódio de raiva agora eu sou um homem novo e aquele homem era tão difícil hoje um homem de Deus aquela mulher é tão difícil agora uma mulher de Deus aquele filho é tão rebelde hoje um homem de Deus uma família de Deus que criou então essa é a graça em Deus que Deus hoje quer revelar a nós para você não ficar correndo de um lado para o outro sabendo que você está na igreja que tem dois mil e vinte e sete anos dois mil e vinte e oito né dois mil e dezoito então põe a mão do seu coração vamos pedir essa graça hoje para nós para que você a hora que vê falar do reino de Deus eu tenho que começar a viver o reino de Deus vamos pedir o Espírito Santo fecha os olhos por um instante pedindo esse Espírito Santo hoje que enche o teu coração de toda graça que ele transfigure tudo aquilo que não é de Deus em coisas divinas de graça de vida nova de um homem que agora veio para buscar a riqueza de Deus para buscar o reino de Deus para experimentar já viver o reino de Deus hoje para que amanhã nós chegamos no reino de Deus no céu então nós te pedimos hoje com esta graça para que nós não saímos correndo de um lado para o outro mas que nós respeitamos a viver aqui na igreja já na igreja católica toda esta riqueza porque o Senhor instituiu esta graça para nós o Senhor nos deu esta riqueza nos deu este local onde que nos acolhe onde o Senhor é a cabeça da igreja para que aqui alimentando nos momentos difíceis da nossa vida nas orações nós possamos vencer todas as tribulações expulso da nossa casa tudo aquilo que tem atacado nossa casa tem feito mal a nossa casa coloca teus anjos na nossa casa para que a nossa casa seja uma casa abençoada uma família abençoada nos lava nos purifica de todo mal para que ao sairmos daqui a gente possa viver já este reino de Deus obrigado tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play